Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV. Seja bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui nossos vídeos, vocês que nos acompanham sempre, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Olha só, gente, hoje eu vou falar para vocês, vou contar para vocês, qual vai ser a próxima novela das sete, reprisada aí, no lugar de totalmente demais, né? Porque a Globo não vai voltar com novela esse ano, então vai colocar outra reprise, assim que acabar totalmente demais. Então a novela escolhida foi a novela Haja Coração, aquela novela que tinha a Tancinha, né? Que na primeira versão foi feita pela Cláudia Raia e na versão de 2016 foi feita pela Mariana Ximenez, tá? Essa novela é do Daniel Ortiz, ela vai entrar no ar mais ou menos lá para outubro, no lugar de totalmente demais. Então é uma novela até legalzinha, bem-humorada, gostosa de assistir, né? Bem um clássico do horário das sete aí. Na primeira vez ela também substituiu Totalmente Demais em 2016, vocês lembram, né? Que era Totalmente Demais, acabou a Entro Haja Coração. Então está previsto de voltar, essa novela ser reprisada agora, a partir de 2000, de outubro desse ano, né? E o ano que vem volta, Salve-se Quem Puder, a novela que foi interrompida por causa da pandemia. Mas comenta aí o que você achou, você gostou dessa decisão da Globo de reprisar Haja Coração? Você gostou dessa novela? Comenta aqui embaixo o que você acha. Tá lembrando que a próxima novela das seis a ser reprisada vai ser Flor do Caribe, já contei aqui no canal. A das nove vai ser Força do Querer e a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo é Laços de Família. Tudo isso eu já falei pra vocês aqui no canal, tô relembrando. É isso, gente, eu fico por aqui. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos pra vocês, tá bom? E olha só, meu Instagram é assim que tá na tela, arroba andrépontes, sigam lá, acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook que tem informações novas pra vocês todos os dias, hein? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal pra ficar ligadinho em tudo que acontece por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se vê em outro vídeo. e a gente se vê em outro vídeo.